Boa tarde pessoal, eu tenho trabalhado aí com abordagem Lean Kanban e coisas afins desde 2009 tá e eu participo principalmente de evento ágil, porque para falar a verdade cara eu quero as ovelhas desgarradas, eu quero aqueles caras que não têm teste, aqueles caras que tem trabalha com cascata, eu quero aqueles caras que não têm feedback, eu quero saber exatamente quem são os caras que não são ágeis, tá legal? Porque esse que é o terreno fértil para trabalhar principalmente com abordagem Lean Kanban, tá legal? Mas vamos lá, por que estimar? Por que deixar de estimar? Por que você estima? Eu acho que o Klaus fez essa pergunta e as razões são inúmeras, você estima para você saber quando vai ficar pronto. Usando análise de causa raiz, por que você quer saber quando vai ficar pronto? Olha, porque provavelmente quanto mais tempo demora, mais custo. E por que você quer que o custo seja menor? Porque você quer analisar ROE, por exemplo. Mas isso é uma causa meio nobre para você estimar. Tem a questão que o Klaus falou também, que a partir do momento que você estima algo, você se torna moralmente responsável por aquilo. Então também tem a questão transferência de risco. tá? A partir do momento que você falou, eu estou na obra na minha casa, estou em obra na minha casa agora, tá? E cara, pedreiro, pintor é um cara interessante, cara. Ele é muito mais esperto do que desenvolvedor de software. Tá legal? Você pergunta para o cara quando que o cara vai ficar pronto, ele fala assim para você, olha, não sei. Tá legal? Apesar do momento que eu falei que ele é mais esperto, mas na minha opinião, cara, ele é mais safo, tá? Ele é mais sincero também, tá? Pessoal, o que eu vou falar aqui? Eu vou criar aqui um argumento apologético de por que que nós não deveríamos estimar. E o Klaus, na palestra dele, deu várias ideias, só que eu vou tentar criar um argumento um pouco mais formal, tá? Existe um movimento hoje no Twitter, que é o NoEstimates. Procura lá, hashtag NoEstimates, vai ver uma discussão bastante grande. E o negócio que é muito engraçado é que tem muita gente influente no mundo ágil que tá contra. Fala, pô, o que que é essa ideia de NoEstimates? Eu preciso de estimativa e por aí vai. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu falo que é importante nessa palestra, tá? Eu estou apresentando argumentos formais, usando a razão, pensamento científico e por aí vai. Eu não vou lidar aqui nessa palestra na questão emocional. Porque quando você chegar na sua empresa e falar, olha, ouvi uma palestra lá no Ágio Vale e o Rodrigo Yoshima falou que a gente vai ter que parar de estimar, cara, isso cria uma resistência emocional. Isso você tá mexendo com a emoção do cara. Eu não vou focar nessa palestra nisso. Então, fatos e coisas que eu vou mostrar aqui são, é uma coisa muito mais formal. Talvez você use esse argumento se o seu gestor, se a tua liderança, se a sua empresa estiver querendo discutir com você de forma racional. Tá legal? Mas a parte emocional eu não vou tratar aqui com profundidade, mas vamos lá. Pessoal, primeiro argumento. Estimativas geralmente são incoerentes. Eu vou falar pra vocês o porquê, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, a maneira tradicional de se estimar, existe uma preocupação com o tamanho do lote. Tá legal? Então, geralmente, você quebra a história do usuário, você quebra tarefa, você quebra casos de uso e você estima coisas grandes e pequenas dos seus lotes de trabalho. Eu vou chamar de lote de trabalho aqui, qualquer coisa que flua no seu processo. Pode ser a história do usuário, pode ser qualquer coisa. Não importa. Como eu falei pra vocês, geralmente o Kanban está interessado nas ovelhas desgarradas. Eu não te julgo se você usar caso de uso, se você usar especificação funcional. Tá legal? E aí, você faz uma estimativa da sua capacidade. Pra isso, você pode usar horas, você pode usar a velocidade do Scrum, você pode usar qualquer coisa. Sabe um negócio que é interessante? Aqui, geralmente, as empresas, as equipes têm uma grande preocupação com a variabilidade do tamanho do lote. Aqui, as pessoas geralmente não ligam tanto. O que que acontece? O pensamento é mais ou menos esse. Oito pessoas, seis horas por dia, vinte dias por mês, ou sprint, dependendo do seu gosto pro planejamento determinístico que você está tentando fazer. Olha, dá mais ou menos capacidade 960 horas por mês. Pergunta. Cara, a produtividade das pessoas é pouco variável? Eu vou ser bem sincero com vocês, mas eu acho que eu tenho um bom, acho que a gente pode usar um pouco do bom senso aqui, ou até do que é óbvio. Eu não acredito que um desenvolvedor de software ou um trabalhador do conhecimento tenha uma produtividade constante. Vocês acham que o cara tem uma produtividade constante? Carece de pesquisa. Vou ser bem sincero com vocês que carece de pesquisa. Mas eu não acho coerente você achar que o tamanho do lote influencia, mas a capacidade é fixa. Uma pesquisa que seria interessante, imagina você pegar 100 pessoas que são desenvolvedores de software e perguntar para ela ao final de cada dia, de forma anônima, olha, qual que é a nota que você dá para a sua produtividade hoje de 1 a 5. E observe esses caras por um mês. Eu realmente acredito, apesar dessa pesquisa não ter dessa forma, que nós vamos ter variabilidade na produtividade das pessoas. Não estou usando o modelo lá, por exemplo, do Brooks ou do Barry Bowen, que calculava números de linha de código. Eu acho que essa pesquisa deveria ser mais qualitativa do que quantitativa. Mas então a gente forma um seguinte argumento. Planejamento determinístico estima a variabilidade no esforço dos lotes. Planejamento determinístico não considera variabilidade na capacidade. Existe variabilidade na capacidade. Logo, planejamento determinístico é incoerente. Ok? Esse é um argumento bastante simples e eu acho que essa incoerência é bastante comum. Mais uma vez falando, não importa o estilo de gestão que você tem. Pode ser PMI, pode ser estilo ad hoc, pode ser estilo ágil. Se você considera a capacidade de alguma forma estimada de forma fixa, eu acredito que isso é incoerente. Bom, variabilidade do fluxo é uma explicação melhor para a previsibilidade. O que acontece, pessoal? Essa pergunta, quando fica pronto, ela vai perdurar por bastante tempo. As empresas, elas precisam saber quando as coisas vão ficar prontas. Ok? A grande questão é que essa forma tradicional de estimar as coisas, o tamanho das coisas, estimar a capacidade, isso eu julgo que está errado. E eu vou explicar para vocês que o fluxo é uma explicação melhor para isso. Bom, mais uma vez falando, eu estou interessado nas ovelhas desgarradas. E se a sua empresa tem uma separação funcional, é muito interessante que a maior motivação das pessoas buscarem scrum, buscarem pontos, buscarem velocidade, é para ter previsibilidade. Eles usam esse mecanismo de, olha, dentro da sprint a capacidade é fixa, eu vou ter um time auto-organizado multifuncional que vai tentar se permanecer completo durante todo o projeto. As empresas buscam muito isso, porque o scrum tem um esquema de você ter previsibilidade, que inicialmente faz sentido para a maioria delas. Ok? Só que se eu não tenho isso, cara? E se eu tenho qualquer tipo de separação funcional, para você ser previsível nesse ambiente, a melhor explicação é o fluxo. Vamos explicar o que é isso. Cara, eu tenho lotes de trabalho circulando dentro das minhas equipes e eu tenho também entrega de valor no final dessa minha corrente de valor. Está ok? Uma coisa que as pessoas não param para pensar. Eu tenho uma medida, que é uma medida do Lean Kanban, que é o lead time. Quanto tempo demora para um determinado pacote fluir na minha corrente de valor? Esse lead time aqui pode ser, por exemplo, medido em semanas ou em dias. Geralmente, a maioria das equipes Kanban usa dia para medir isso. Está ok? Qual que é a explicação do lead time? O lead time, inicialmente, é a percepção do seu cliente. Está legal? Cara, o seu cliente, na maioria das vezes, ele não entende o que é um story point. Ele não entende o que é um ponto. Existe até uma piada dentro da comunidade Kanban, que fala que, quanto que vale um story point? A resposta é, mais ou menos o tempo que leva um dia bíblico no Gênesis. Ninguém sabe ao certo quanto que é. Está legal? O que acontece? O lead time é a percepção do cliente, porque é desde que você começou alguma coisa, até de fato ser entregue para ele. Agora, vamos explicar o lead time. O lead time é o touch time. O que é touch time? É o tempo que, de fato, o trabalho está na mão de alguém. Mais tempo de fila. Geralmente, quando você tem uma configuração que nem essa, onde o trabalho tem algum handoff, o trabalho troca de mão, é muito comum você ter filas entre as etapas. Está legal? É capaz até de você ter filas formadas dentro da própria equipe. Uma coisa que você não se engane, dentro da sua sprint também tem fila. Bom, então eu tenho tempo de trabalho, o tempo que, de fato, o trabalho está na mão de alguém. Tempo de fila, que é o trabalho que o trabalho está parado, esperando alguém tomar alguma ação. Está legal? Isso nos leva a uma fórmula. Lead time é igual tempo de trabalho, mas tempo de fila. E eu consigo medir um negócio chamado eficiência do processo. A eficiência média do processo é o lead time, que é o tempo de atravessamento médio, razão do tempo de trabalho. Está legal? O que eu quero fazer? Eu quero extrair o tempo de fila do meu tempo de trabalho e saber quanto isso representa em proporção de tempo que o trabalho fica parado, proporção de tempo que, de fato, o trabalho está na mão de alguém. Está legal? Pergunta. Se você fosse mensurar a eficiência do processo que tem na sua empresa, quanto que vocês acham que seria? Qual que seria, mais ou menos, a proporção de tempo de trabalho que o trabalho fica numa fila, tempo de trabalho que, de fato, fica na mão de alguém? Oi? O dobro em fila? Então, seria mais ou menos 30% de eficiência do processo. Vocês acham que esse número é alto? É bom? Pessoal, a Comandade Cambão tem estudado as eficiências do processo e tem dois consultores importantes. Um é o Zolt Fabok, o outro é o Harkon Force. Eu posso depois passar esse nome para vocês direitinho. Eles têm mensurado. E a eficiência de processo que ele tem visto em vários clientes é entre 5% e 10%. Geralmente, 90% do tempo o trabalho fica parado, só 10% fica, de fato, na mão de alguém. Está legal? Alguns clientes da Aspercom, aqui no Brasil, eu mensurei. E o mais alto, o recorde, a equipe mais eficiente que eu tive contato, utilizando essa análise, foi 15%. Detalhe, era uma equipe Scrum. Está legal? As filas também se formam dentro de uma sprint. Legal. Rodrigo, o que tudo isso tem a ver com a estimativa? É o seguinte, quanto maior o esforço de um lote, mais tempo levará para ser feito. Todo mundo concorda com essa afirmação? Quanto maior o lote, quanto mais pontos numa história, ou quanto mais horas estimadas num caso de uso, mais tempo vai levar para ser feito? O que vocês acham? Todo mundo concorda com isso? Legal. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Quando você chega e pergunta para um cara quanto tempo vai demorar alguma coisa, você nunca pega um cara que estima o tempo de fila. Concorda comigo? Geralmente, quando você chega para esse carinha aqui que é desenvolvedor e pergunta para ele quanto tempo demora para fazer, ele imagina esse quadro vazio e só o lotezinho aqui do lado dele e ele fazendo. Não é assim, não é assim que um sistema de desenvolvimento de software se comporta. Está legal? O que acontece então, pessoal? Eu vou fazer uma análise aqui com vocês. E isso aqui, quanto maior o esforço de um lote, mais tempo levará para ser feito, só é verdade se a sua eficiência do processo for alta. Se a sua eficiência do processo for acima de 60%, que é um negócio raro. Raro. Está legal? Isso aqui vai ser verdade. Eu vou explicar por quê. Lote grande, lote médio, lote pequeno, para na fila da mesma forma. Não vai ficar mais tempo na fila por conta de ser grande ou de ser pequeno. Ele está lá esperando. Ele está lá no seu gira, na caixa de alguém ou na fila de alguém, ou está lá num post-it na parede. Está ok? Todo mundo não concordou com isso? Lote grande e lote pequeno para na fila da mesma forma. Está ok? O que acontece então, pessoal? Vamos dizer que essa primeira história, ou esse primeiro lote, são dois dias de esforço. E esse lote aqui é 12 dias de esforço. Ficou na mão do cara há dois dias, ficou na mão do cara há 12 dias. E aí ficou na mão... E aí esse cara aqui ficou oito dias, e esse aqui ficou quatro dias. Esse aqui é o touch time. Geralmente, quando você fala sobre estimativa de esforço, o cara está pensando no touch time. Ele não está pensando no tempo de fila. Está claro até aqui, pessoal? Pergunta. Eu estou sendo bonzinho com vocês, e estou dando 25% de eficiência de processo nesse cenário. Está legal? Bom, seguinte. Pensamento vigente na gestão hoje. Cara, tem coisa de dois dias e tem coisa de 12 dias. Eu tenho que estimar isso, porque senão eu estou ferrado, eu não sou previsível. Só que o problema é, pessoal, se eu pegar o tempo de fila e colocar aqui mais ou menos estimado, baseado na minha eficiência do processo, eu vou ver que 600% de variabilidade no tamanho do touch time, que foi o que eu estimei, na verdade se traduz somente em 40% de variabilidade no lead time. Ou seja, o tamanho das coisas não importam se a eficiência do seu processo é baixa. Está legal? Pergunta. É a primeira vez que alguém está vendo esse tipo de cálculo, pessoal? Levanta a mão que já conhece esse cálculo. Desculpa, fala o contrário. Quem conhece esse cálculo? Está. Poucas pessoas. Oi? Como é que eu fiz a conta? Cara, é o seguinte. Aqui é o tempo que, de fato, o trabalho fica na mão de alguém. Está legal? Aqui é o tempo que o trabalho fica em fila, esperando alguém pegar. Está legal? Se eu somar esses dois, eu tenho o meu lead time. O lead time é touch time mais kill time. Está claro? O que está acontecendo aqui, cara, é que o tempo da fila é muito mais alto do que o tempo de esforço. Logo, a variabilidade que você tem aqui, ela é cancelada. Porque isso aqui é muito mais alto do que isso aqui. tudo isso foi medido. Está legal? Vocês entenderam, pessoal? O tamanho do lote, ele não influencia tanto na variabilidade, se o seu tempo de fila for alto. Está ok? Bom, como que eu uso essa medida do lead time? Imagina que eu estou observando toda a minha corrente de valor, sempre que alguma coisa chega no final, eu vejo quantos dias demorou para fluir. Está ok? Para passar lá por toda a minha cadeia de valor. Olha, a primeira demanda demorou nove dias, aí oito dias, oito dias, sete dias, oito dias, sete dias, três dias, sete dias. Eu estou simplesmente plotando quanto tempo que demora para cada demanda sair do meu sistema de trabalho. Com esses dados que estão aqui, pessoal, qual que é a conclusão que você chega? É previsível ou é imprevisível? Eu poderia falar, por exemplo, que com os dados que eu tenho agora, é mais ou menos oito dias com noventa por cento de confiança? Está legal? Agora vamos expandir isso aqui. Eu trabalhei mais um pouco e agora a minha distribuição está assim. As demandas estão saindo em aproximadamente sete dias ou oito dias e tal. Eu poderia falar, por exemplo, que são sete dias com setenta por cento de confiança? Todo mundo está entendendo? Aí eu trabalho mais um pouco. Pô, meu lead time está aparecendo aqui que está diminuindo. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa para diminuir as filas. Coloquei um limite para não parar tanto em fila. Por aí vai. Poderia falar aqui agora, por exemplo, que são sete dias com noventa por cento de confiança? Eu estou simplesmente usando o pensamento estatístico. Eu estou olhando o meu sistema, vendo como é que ele se comporta, colocando coisas para fluir e com isso eu estou obtendo previsibilidade. Beleza, Rodrigo. Mas o que isso aqui quer dizer para mim? Como isso aqui me ajuda em previsibilidade? Seguinte. Isso aqui é minha corrente de valor. Eu estou olhando as coisas chegando aqui no final e estou vendo que eu estou tendo essa distribuição de lead time. Está demorando isso aqui em dias para cada pacote que chega aqui no final da minha corrente de valor. Se é sete dias com noventa por cento de confiança, eu posso dizer que qualquer coisa que eu colocar aqui no começo em mais ou menos sete dias com noventa por cento de confiança vai estar aqui. É uma previsibilidade de curto prazo. Está ok? Eu também tenho uma outra medida em Lincoln Bank. que é o Troput. É quantas entregas eu faço dentro de uma cadência de tempo. Quantas entregas eu faço por mês, quantas entregas eu faço por semana. Está legal? E mais uma vez falando, não importando o tamanho delas. Porque se a minha eficiência do processo é baixa, não preciso me importar com o tamanho. Olha, eu estou olhando essa equipe. No começo entregou duas. Isso aqui é por semana. Duas entregas por semana, três entregas por semana, cinco. Estou olhando assim, cada semana eu olho quantas entregas foram feitas e vou plotando nesse gráfico aqui. Está claro, pessoal? Pergunta. Você está vendo que eu estou observando uma variabilidade aqui. E essa variabilidade existe. Se fosse um gráfico de limpa manufatura, essa variabilidade seria bem menor. Se um consultor de limpa manufatura olhar esse gráfico, ele vai ficar completamente doido. Ele vai falar, cara, seu processo é uma droga. Porque você não tem previsibilidade nenhuma. Só que essa previsibilidade, pessoal, essa variabilidade que eu tenho, no nosso trabalho, que é um trabalho intelectual, que é um trabalho no conhecimento, a gente não consegue reduzir ela a zero. O que acontece? Isso aqui é o passado. É o que eu estou observando no sistema, semana a semana, quantas entregas são feitas. Eu posso usar o mesmo pensamento anterior e falar que, por exemplo, eu entrego três itens por semana com 90% de confiança? O que vocês acham? Vocês estão vendo que eu criei um sistema aonde eu consigo ter previsibilidade sem precisar de estimativas. E essa é a base do argumento aqui. Bom, vou fazer uma nota sobre esse tal de WIP, que é um termo bastante comum em Kanban. WIP é todas as coisas que estão dentro do meu sistema, que foram começadas, mas não foram terminadas ainda. Eu tenho um gráfico em Kanban que é o Cumulative Flow Diagram. Esse cara é um cara muito, muito, muito útil para você entender o fluxo da sua empresa. Aqui seria o escopo das demandas que estão chegando para essa equipe. O backlog pode ser, por exemplo. O backlog está crescendo aqui de forma contínua, porque nesse caso, esse Cumulative Flow é um cumulativo real de um cliente da Supercom, só que é uma equipe de manutenção. Equipe de manutenção, geralmente, costuma ter um backlog mais baixo. E o que acontece? Essa equipe, aqui no meio, é tudo aquilo que estava dentro do sistema, mas não tinha vazado ainda, não tinha saído do sistema. Entrou para a equipe, a equipe puxou, isso comprometeu, mas não entregou ainda. Está legal? Esse gráfico aqui, pessoal, quem que já conhece? Levanta a mão só para eu saber. Cumulative Flow. Está legal? Acho que uns 10% da turma aqui. Bom, vocês devem ter notado, que essa faixa do Work in Progress, ela, aqui no meio, teve uma barriga. E depois dessa barriga, daqui para frente, não embarrigou mais. Isso foi porque nós usamos uma prática do Kanban, que é limitar o Work in Progress. Eu não vou deixar o meu sistema com muito acúmulo de trabalho começado e não terminado. Eu quero ter o fluxo na minha corrente de valor. Isso é interessante, pessoal, porque se você for olhar as entregas, que é essa verde aqui, de cá para cá, você teve uma variabilidade. E daqui para cá, não teve mais. Por que isso acontece? Porque quando você limita, o sistema se torna mais previsível. Por quê? Porque quando você limita, a EP se estabiliza. O trabalho não fica variando o tamanho das filas, por exemplo. O que as pessoas puxam para trabalhar, também não varia. E isso faz com que o sistema fique mais previsível. Aquela variabilidade que vocês viram no gráfico de throughput, ela tende a se estabilizar um pouco mais. E isso é muito útil para nós, porque reduzindo a variabilidade, você tem maior previsibilidade. Está legal? Bom, você limitando o trabalho em progresso, você vai ter uma única fila aqui fora do sistema, que é aquilo que você não se comprometeu ainda. E com menos coisas dentro do sistema de trabalho, fica tudo mais simples. Como eu falei para vocês, o IP limitado é menor a variabilidade, mas menor a variabilidade é mais previsível. Está claro, pessoal? Bom, é lógico que para eu visualizar o sistema de trabalho, para eu visualizar essas filas, para eu visualizar o IP, um quadro Kanban, Prática de Gestão Visual, é algo muito útil. Nesse quadro as pessoas vão colaborar, vão olhar as filas e vão trabalhar de forma integrada ou colaborativa. Prática de Gestão Visual vai dar para você essa visão. Bom, que mais evidências eu tenho para dizer para vocês que tamanho do lote não é determinante para a previsibilidade? Eu tenho uma coleção desses Cumulative Flow, de vários clientes que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui não é cliente meu, mas é um projeto que o Daniel Vacanti tocou na Ericsson na Europa. Eu tenho esse aqui para mostrar para vocês também, esse aqui é cliente meu. Eu tenho esse aqui, que é da Objective, empresa lá de Curitiba, que tem filial em Maringá também, que tem uma implementação Kanban, se eu não me engano, uma das mais interessantes aqui do Brasil. Eu tenho esse Cumulative Flow aqui também, que é de um cliente meu. Eu tenho vários exemplos para mostrar para vocês. o que eu quero mostrar para vocês com esses desenhos aqui, com os Cumulative Flows. Todo mundo que eu chego e falo assim, se você traçasse a linha das entregas, quantas entregas vocês estão fazendo, todo mundo imagina que essa linha seria louca. Ah, entrega um monte, entrega pouco, porque tem coisa pequena, tem coisa grande, tem coisa média e tal. Mas não, pessoal. Todos esses Cumulative Flow que eu mostrei para vocês, o que está levando em consideração como entrega, são número de itens. Não pontos, não horas, números de itens entregues por semana. Você está vendo que essas linhas azuis, elas não têm tanta variabilidade. Por exemplo, essa aqui, ela acumulou um pouco, mas depois ela começou a crescer em uma taxa. Essa daqui, por exemplo. Olha que interessante. Ela veio crescendo aqui, aí reduziu o WIP e continuou crescendo. Não é um comportamento completamente errático. Existe a variabilidade. Mas você pode ver que, essa aqui no caso é um gráfico com um período mais comprido, são dois anos que tem aqui nesse gráfico. Mas você pode notar que o comportamento de crescimento, salvo essa exceção, que claramente foi um problema de fluxo aqui, esse WIP alto, mas o comportamento dessa linha não é tão errático. Está ok? Esse aqui é outro exemplo. Esse aqui é o crescimento dessa linha, que é quantidade, mais uma vez, destacando, não tem um comportamento tão errático. Bom, como que a gente usa esse insight? Eu vou colocar vocês agora, no papel de gestor de um projeto, que eu estou usando como Native Flow para controlar. Nesse caso, não é uma equipe de manutenção, é um projeto de fato. Esse projeto tem esse escopo, que está aqui no amarelo, o WIP está mapeado aqui em vermelho, e presta atenção nessa linha das entregas aqui. Quero fazer uma pergunta para vocês. Destas três tendências que eu tenho aqui, qual que é a mais provável? Você acha que é mais provável essa daqui, essa daqui, ou essa daqui? A do meio? Legal. Lembre-se que aqui são quantidades de entregas, não é ponto, não é procurador nenhuma. É quantidade de coisas entregues por semana. Estou começando a ver uma tendência aí. Mais uma pergunta. Qual dessas três é a mais provável? Mais uma vez, essa aqui do meio? O que vocês acham? Você continua no papel de gestor. Pergunta pessoal, nesse ponto aqui, se eu tenho até aqui de prazo, quer dizer, eu vou ter mais vários pontos aqui até chegar no meu prazo desse projeto? Esse prazo aqui, para falar a verdade, foi completamente arbitrário. Falou-se que tinha que ser nessa data. Está indo bem o projeto, pessoal, ou não? O que vocês estão achando do andamento do projeto? Cara, eu acredito que está bom, né? Porque, olha, dá uma olhada aqui, é praticamente um quadrado aqui, né? Eu estou mais ou menos a um quarto do projeto, entreguei mais ou menos um quarto do escopo, então, teoricamente, está legal. Vocês estão achando que essa aqui ainda continua sendo a mais provável, né? Bom, vamos ver o que aconteceu. Mais uma vez falando, isso aqui é de um projeto real. Eu estou mostrando o cumulative para vocês de forma incremental, para vocês terem a emoção, tá? Olha o que aconteceu agora. Putz, cara, o negócio cresceu de uma forma legal, mas agora teve uma embarrigada aqui, ó. Pergunta, qual que seria mais provável? Essa está meio ruim, né, cara, de você estimar, né? Agora está ruim de você tomar a decisão, pô, esse projeto está bom ou não está legal, mas a gente continua tendo entregue mais da metade do escopo aqui, tá? Falta pouco para entregar do escopo e ainda tem bastante tempo. Então, acho que imagino que vale a pena continuar esse projeto. Vou mostrar mais um. Opa! Estou vendo que teve algum problema de congestão aqui nessa etapa, acho que foi um problema de fluxo, tá? Talvez alguém tirou férias ou o dono do produto não apareceu lá para homologar ou qualquer outra coisa. Mas, cara, andou legal. Pô, rapaz, para falar a verdade, aqui, né, nesse momento, cara, meu, só falta uns 10% do projeto para entregar aqui, meu. Está tranquilão. Está ok? Mais uma vez falando, esse projeto, a estimativa que nós tivemos foi a seguinte, quantos lotes tem esse projeto? Chegou e se arbitrou um número lá, logo no começo. Olha, a gente imagina que tem mais ou menos 58 lotes. conforme nós fomos andando com o projeto, nós fomos obtendo previsibilidade. Somente usando a quantidade de lotes entregues. Está ok? Bom, no fim, o projeto terminou assim. Tá? Foi entregue. Para falar a verdade, aqui, terá que amanhã já foi a entrega, então, foi um projeto antecipado. Para falar a verdade, esse projeto, a gente não estava usando só a métrica de Kanban, mas estava usando prática também de Scrum, outras coisas do tipo, como Day Limiting, Retrospectiva e tal. O único negócio que a gente não estava usando aqui no caso era Scrum Master e Time Box. Mas colaboração tinha, de vez em quando não. Mas o projeto, pergunta que eu quero fazer para vocês. Está previsível? O que vocês acham? Com essa história toda que eu contei para vocês, estava dando para prever o comportamento? Está legal? Bom, vamos lá. O argumento da variabilidade é o seguinte, Lead Time e Troput são métricas mais amigáveis para o cliente. Tamanho dos lotes não são determinantes para a variabilidade no fluxo, se a eficiência do processo é baixa. Gerenciar o fluxo reduz a variabilidade. Previsibilidade é razão da variabilidade, a variabilidade é sistêmica. Você não pode, cara, responsabilizar pessoas pelo problema de previsibilidade que você tem. A melhor forma de fazer isso é essa técnica que eu mostrei para vocês. Observe o fluxo. Observa o comportamento do sistema. Pessoal, uma coisa que é muito interessante é que o que eu estou falando aqui para vocês é a essência do que o Scrum prega, por exemplo, chamado de especial adaptação. Cara, no começo você tem muitas incertezas. No começo você não sabe de fato a sua eficiência de processo. Seria um pecado você estimar velocidade logo no começo do projeto. está legal? O último aqui, estimativa sobre capacidade e tamanho dos lotes são desnecessárias para obter previsibilidade. Pessoal, previsibilidade não tem nada a ver com a calibragem da bola de cristal do seu desenvolvedor. Previsibilidade é uma razão da variabilidade que você tem. A variabilidade que você tem vai te dizer o quão confiante você é na estimativa. está ok? Bom, por último, planejamento determinístico que é economicamente inviável. Quanto que eu tenho que gastar? Qual é o parâmetro que eu tenho para dizer o quanto que eu devo gastar com previsibilidade? O quanto que eu tenho que gastar com estimativa? Bom, o status quo que a gente tem é o comum. Olha, para tomar decisão eu preciso saber o ROI para saber o ROI eu tenho que saber o custo e o prazo eu tenho que saber também requisitos para eu conseguir estimar custo e prazo e isso aqui é o que geralmente as empresas fazem. Mais uma vez falando, pessoal pergunta se o projeto atrasar o que acontece? Vai ter um holocausto nuclear criacinhas vão morrer o gestor vai perder o bônus dele todo mundo fala não, tem que cumprir o prazo tem que cumprir o prazo tem que bater a meta mas a pergunta é pergunta mais fundamental sobre o orçamento o que acontece se esse projeto atrasar? Tá legal? Graças a Deus tem um cara chamado Dom Heinertsen que deu um modelo para a gente tomar decisão é um negócio chamado Cost of the Lay quanto quanto que me custa eu não ter esse projeto hoje? Quanto de dinheiro eu estou perdendo por mês pelo fato de eu não ter esse projeto? Isso é uma resposta que o cara de negócio talvez saiba olha se eu tiver esse projeto eu vou economizar tanto tirando isso ou colocando isso tá claro? Isso aqui é o fundamental para você tomar a decisão principalmente com relação a risco no portfólio ou em feature tanto faz tá? Vamos fazer um exercício eu tenho projeto A projeto B projeto C e projeto D projeto A o fato de eu não ter ele me custa dois mil por mês se eu tivesse o projeto A eu não gastaria dois mil por mês o projeto B se ele existisse me economizaria dez mil por mês o projeto C o fato de eu não ter ele hoje eu não estou perdendo nada mas daqui um mês em outubro se eu não tiver o projeto C cara cinquenta mil eu vou gastar por mês de eu não ter o projeto C você pode imaginar que esse projeto C é uma legislação por exemplo olha vai ter uma legislação que vai entrar no teu mercado no teu negócio e se o software não atender essa legislação que vai entrar no mês que vem você vai ser multado em cinquenta mil por mês entenderam o modelo de decisão eu tenho por último aqui o projeto D que é vinte mil a única informação que você tem hoje no seu portfólio de projetos é essa qual é pra dançar é quanto tempo tem acabou né tá é pergunta pessoal qual projeto que você faz primeiro só com as informações que você tem aí é possível você ter uma resposta é o C né cara eu paro pra pensar pô beleza que esse cara aqui hoje eu não tô gastando nada só que cara no mês que vem eu vou me ferrar então nesse modelo de decisão você nem precisa saber o tamanho dos projetos tá qualquer decisão que você tomar sempre vai ser mais valoroso pro seu negócio você decidir pelo C beleza você fez o projeto C e aí em outubro agora você tem que decidir entre os outros tá legal qual que você faria só com os dados que você tem aqui qual projeto você faria o D putz aí depende porque aí entra a questão tamanho tá porque cara se esse projeto D aqui tá demorar quer dizer se o projeto B se os dois forem do mesmo tamanho logicamente que vale mais a pena você fazer o D tá legal o custo do atraso é menor agora o quanto que esse projeto aqui deveria ser menor pra valer a pena você não vai chegar pro seu departamento de TI e perguntar pra ele olha me dá a estimativa em function points ou story points ou raio que o parta que eu quero saber de forma determinística e analítica qual que é os dois maiores qual que é maior entre esses dois talvez a decisão seja simples cara você mostra a ideia dos projetos e fala assim o quanto é maior o D ou o B comparando os dois por exemplo se o projeto B for a metade de D não tô querendo saber quantos pontos deterministicamente é eu só tô perguntando pro departamento de TI se ele imagina que esse cara aqui é metade desse aqui se ele for metade ou menor vale mais a pena fazer ele tá claro pessoal entenderam isso aqui é uma azeitona um pouquinho mais difícil de você engolir porque nós como pessoas que trabalham com desenvolvimento de software a gente é muito analítico tá legal a gente é muito de ah mas eu quero saber quantos pontos tem isso aqui quantos pontos tem isso aqui pra eu dar o número exato tá talvez uma reunião de uma hora você toma essa decisão o problema é pessoal quanto tempo quanto eu gasto se eu atrasar essa decisão em um mês se eu atrasar essa decisão de tomar se eu atrasar a decisão em um mês cara eu tô gastando todos os 50 mil eu tô gastando em não fazer nenhum o custo da o custo do atraso em eu tomar a decisão nesse caso é não ter nenhum projeto seria 50 mil tá claro pessoal então só pra terminar estimativa tem um custo econômico tá então se o custo é maior que o benefício econômico estimativas são economicamente danosas tá ok eu tô vendo que eu vou ter que dar uma dar uma acelerada nessa apresentação que eu vou apresentar em alguns outros eventos tá mas só pra terminar de vez agora eu vou fazer um parêntese sobre planning planning poker e story points tá é eu sei cara que muita gente trabalha com planning poker trabalha com story points talvez alguns de vocês estejam tendo até algum sucesso com isso tá é porém mais uma vez falando se a sua eficiência do processo for baixa você pode ver o seu burn down você vai ver que você tem variabilidade na descida daquela linha lá tá legal pessoal pessoas da comunidade de cambã tem estudado sobre isso e o fato é que não há correlação entre story points e lead time tá eu vou pegar de um projeto meu e esse aqui é um gráfico que mostra story points aqui embaixo tanto que vocês estão vendo que não tem o 4 porque o 4 não é o número de Fibonacci e aqui tá o lead time em semanas então dá uma olhada aqui no 1 história de um só ponto teve 19 que saíram em 3 semanas teve 10 que saíram em 2 semanas e teve 2 que saíram em 1 semana pois deve ter alguma coisa errada né você não falou que é um ponto e pra falar a verdade tem até uma aqui que demorou 4 semanas cara pra sair olha o 2 então do 2 2 pontos teve 4 histórias que demoraram 2 semanas pra fluir teve 7 histórias que demoraram 3 semanas pra fluir teve 4 teve 9 que demorou 4 semanas pra fluir e teve 3 que demorou 5 semanas pra fluir o que esses números estão falando pra você? que não há correlação entre tempo e story points uma pesquisa parecida também feita pelo Daniel Vacanti isso aqui como eu falei são números de clientes meus esse aqui é interessante você tem um conjunto de histórias que é mais ou menos 3 pontos teve algumas que foram entregues em 40 dias e teve algumas que foram entregues em 10 dias agora o que é interessante ver também é que teve história de 12 dias de 12 pontos que foram entregues em 40 dias então isso aqui tá uma nuvem bastante dispersa mostrando que não tem correlação entre lead time e story points tá claro pessoal? desculpa ter estourado o tempo que foram entregues até a próxima a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma